Já tem a amazonense pronto para viajar na Semana da Pátria. Vão ser pelo menos 10 dias de folga. E isso vem animando as agências de viagem. Os empresários já contabilizam um crescimento esse ano de 15% na venda de pacotes para o Brasil e também para o exterior. Tudo por causa desses longos feriados de 2017. Sara já está se preparando. No feriado da Semana da Pátria, em setembro, vai viajar com a família para o Terra do Chão, no Pará. Um hábito, por sinal, que se tornou comum. Pelo menos duas vezes ao ano, eles fazem uma viagem de férias e outra durante algum feriado prolongado. A gente tira uma de miniférias durante o ano. Isso daí vai variar de acordo com promoção de passagem, o local, programação com amigos que a gente faz. E aí a gente faz a escolha do roteiro. Jússi também vai aproveitar o feriado da Semana da Pátria para passar sete dias no Rio de Janeiro com uma amiga. Isso para mim é todo ano. Eu gosto de fazer, já começar a pesquisar e conhecer novos lugares. Assim como a Jússi e a Sara, tem muita gente se programando para viajar nos próximos feriados. Segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagem, houve um crescimento de 15% nas vendas de pacotes de viagem. Segundo a diretora da ABAF e do Amazonas, a expectativa é que o movimento de viagens em 2017 seja bem melhor que no ano passado. Porque o ano passado estava bastante crítico. E a gente tem sentido que esse aquecimento do mercado, pelo menos no turismo, a gente pretende que isso normalize mais ainda, aumente mais ainda. E olha, logo após o encerramento do jornal, a gente continua ao vivo na internet pelo aplicativo Acrítica Play para te dar algumas dicas de como se programar para não perder as oportunidades de viajar nesse feriadão. É daqui a pouquinho. A gente fica por aqui. Então você pode rever as reportagens dessa edição no nosso aplicativo na internet. É só baixar de graça para o seu celular ou tablet. Por lá sempre temos ainda extensão de conteúdo exclusivo. Então uma excelente noite para você. A gente se encontra agora no Acrítica Play. Até já. A gente se encontra agora no Acrítica Play.